Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos aqui com mais um vídeo de item grátis e no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai estar ensinando vocês como conseguir essa linda máscara de coruja. Então, galerinha, se você gosta de vídeo de item grátis, que eu tenho certeza que você gosta, se inscreve aqui no canal que a gente está sempre informando você quando sai um novo item grátis. Então, galerinha, vamos lá, a gente precisa estar acessando o nosso pesquisador de jogos e a gente vai colocar o nome desse joguinho aqui, World Park. E aí, galerinha, muito fácil, muito easy, a gente vai estar chegando aqui e vai falar com esse NPC que fica aqui paradinho e assim que a gente conversar com ele, galerinha, a gente espera um pouquinho que já vai aparecer um emblema para a gente. Vai estar aparecendo um vídeo de animação mostrando todo o jogo, mas você não precisa ficar até o final, você pode fechar, sair e ir lá, galerinha, para o seu personalizar acessório de rosto que vai estar lá a sua linda máscara. E, galerinha, o mais legal é que essa máscara, ela fica muito legal com um personagem também que não tem cabelo, para os meninos que gostam de, de repente, estar fazendo fantasias. É bem legal também. E, gente, eu coloquei vários cabelos aqui para poder testar, para saber qual deles ficaria mais legal com a máscara, por conta dela ser uma máscara grande na parte dos olhos. E, gente, eu achei que ficou mais legal com o cabelo solto, sem franja e com o cabelo preso também ficou bem legal. Então, gente, o vídeo foi esse. Como eu falei, gente, fica inscrito aqui no canal, comenta qualquer coisa que a gente está sempre respondendo vocês. E, galerinha, a gente vai estar voltando com mais item grátis, beleza? Um super beijo para toda a turminha, para você que é novo aqui no canal, super beijo também. Seja bem-vindo até o nosso próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!